Acabei de saber Que você veio de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abro meu coração É melhor lhe dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim Por que matar esta ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim Por que matar esta ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Amém 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 Legenda Adriana Zanotto